Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu andei sumida aí, não gravei mais vídeo nenhum, eu tinha muita preocupação, às vezes a gente tá triste, né? Quantas vezes peguei o vídeo, já comecei a gravar ali, já parei porque a gente não tá legal, né? E quando a gente não tá, não adianta tentar fazer que não dá nada certo. Então agora as coisas tá tudo bem, graças a Deus. Aí eu vou mostrar a minha casa pra vocês, vou começar aqui pelo meu quarto, né? Vou mostrar meu quartinho pra vocês, aqui tá minhas bonequinhas, né? Esse que é minha irmã que faz, meu Deus menino ali também, eu gosto de colocar ele ali, né? aqui no meu morrinho, colocar a mesa de centro, que a casa não é grande o suficiente, é grande ao mesmo tempo, não é, porque não deu pra colocar o centro na sala. Vou mostrar meu banheirinho pra vocês, né? E tá aí por enquanto assim, né? Que a gente tá acabando de alugar, colocar, colocar um box, né? Aí aqui eu vou mostrar também que é a minha área de serviço, né? Aqui. Aqui tá minha área de serviço, coloquei uma cama aqui, né? Aqui eu deito aqui, descanso aqui, a tarde, se chegar à visita também, dorme aqui, né? Que a casa não é o suficiente grande, né? Pra ter mais quarto de visita, né? E aí eu venho em televisão, assista, aqui eu coloco música, enquanto tô passando roupa, tô lavando roupa, tô no pancasa, eu tô ouvindo música, aqui minha máquina de lavar, e ali em cima é a água de colocador pra secar, ali é coberto, aí depois eu vou mostrar pra vocês. Outro dia eu mostro aquela parte de cima. E tem meu santinho ali, minha Nossa Senhora Aparecida, que eu carrego sempre comigo, minha mãe, que protege nós todos, livre nós de todo o mal, do perigo, né? É só pegar com Deus, com Nossa Senhora, que você, que a gente é valido, né? Tem que ter fé em Deus. Aqui tem minha máquina, aqui eu costumo, assim, roubo pra casa mesmo, arrumar alguma roupa, fazer um lençol, de campos, aí tudo eu faço, né? E aqui vem, tem o formidãozinho, né? E também não vou mostrar pra vocês o quarto dos meninos, né? Não vou mostrar, não, que eles não gostam, né? Então deixa quieta aí, tem que trocar essa porta também, tá feia. Aí eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, tá aqui perto da luz, né? Mais de fora. aqui embaixo da minha sala. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês, vou mostrar a sala, e depois eu consigo. Então, gente, agora eu vou mostrar a minha sala, tá? Que é a minha sala, minha salinha, mini sala. Uma sala é pequena, só deu pra deixar o sofá um de frente pro outro, né? Aí aqui tá um banheirinho de visita, né? Dá pra deixar um banheirinho. Ok? Agora aqui tá minhas louças, adoro louças. aqui a minha cozinha. Olha isso, mamãe! Aqui a minha cachorrinha Sachinha, e aqui tá a minha cozinha. Né, mamãe? E é isso aí, gente. Meu quarto da minha filha também, eu não vou mostrar porque ela não gosta, né? Que foi. E é isso aí, minhas moriguinhas. Gosto de tomar a dona moringa. É isso aí, gente. Essa é a minha casa, entendeu? Casa que eu adoro, eu adoro minha casa. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de ficar em casa, eu não gosto da minha casa, pois é o lugar que eu mais gosto, fica na minha casa. Trabalho o dia inteiro, dia de faxina, quando é de noite, tô tão cansada de que dia numa casa, subir escada, descer. Mas fique feliz, porque foi um dia de faxina e eu fiz tudo. Lavei roupa, limpei casa e gosto de ver minha casa limpa. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí, inscreve no canal, tá bom? Que vai ter mais vídeo pra você.